Agora você vai conhecer pessoas que viram a vida delas indo embora, mas que tiveram mais uma chance. Pessoas que quase tiveram seu braço arrancado ou até mesmo o rosto. Um foi engolido vivo, mas sobreviveu. Fica até o final do vídeo e se surpreenda com esses seres humanos que sobreviveram ao impossível. Sem mais demoras, bora pro vídeo. Piton brava As pitons invadiram a América com tendências assassinas e um apetite que não para de crescer. O que prova que ninguém está seguro delas. Então, especialistas têm feito de tudo para capturá-las e colocá-las em seu habitat natural ou em algum outro lugar onde elas não possam fazer vítimas. Um caso realmente impressionante ocorreu quando Steve foi surpreendido e atacado por uma cobra monstruosa na Flórida. A piton atacou Steve com um bote logo na cara. Como você pode ver, é uma cobra realmente e ela era muito experiente. Queria capturar sua presa para depois engoli-la. Então, ela cravou seus dentes no nariz dele e começou a sufocá-lo, impedindo-o completamente de respirar. Steve deve ter visto toda a sua vida diante de seus olhos e com certeza assistiu ao fim dela. A esposa de Steve chegou para ajudá-lo, mas ficaram pensando em como salvar Steve enquanto ele estava sendo sugado pela cobra brava. Parece que, de repente, ele percebeu a gravidade da situação e então começou a lutar pela sua vida e conseguiu tirar a cobra de sua cara. A esposa de Steve teve a ideia de derramar o suco gelado na boca da cobra e cutucar sua língua, fazendo com que a cobra se sentisse incomodada, congelada pelo suco e pelo gosto diferente. E foi assim que Steve conseguiu se salvar. Sucuri e o pescador Já imaginou sair para pescar e do nada quase ser morto por uma sucuri? Para quem não sabe, as sucuris são as maiores cobras do mundo. Algumas podem chegar a 12 metros de comprimento. Então, você deve imaginar o quanto essa cobra é grande, né? Elas costumam viver nos fundos dos rios, saem só para se alimentar ou dar algumas voltas. E um fato interessante é que elas só atacam se forem incomodadas. Neste momento, você deve estar se perguntando como ela quase matou um homem se só ataca quando é cutucada. Espera aí que você vai entender. Um pescador saiu para pescar em mais um dia comum. Quando já estava dentro do rio, pisou em algo diferente. Antes que ele se desse conta, foi agarrado por uma sucuri de quase 6 metros. A cobra começou a apertar pelos seus pés, mas logo deu um bote bem no pescoço do pescador, pressionando sua garganta e impedindo ele de respirar. Imagine você o quão forte deve ser a mordida de uma sucuri de 6 metros. Sem muita demora, a cobra começou a puxar o homem para dentro d'água para afogá-lo de vez. Esse certamente seria o fim deste homem, se não fosse um fazendeiro que passa pelo local no momento exato do ocorrido. O fazendeiro relata que não pensou duas vezes antes de salvar o desconhecido do ataque da cobra gigante. Ele rapidamente percebeu que a sua única opção era arrancar a cabeça da cobra, e foi o que ele fez. O pescador, após o ocorrido, ficou três semanas no hospital para se recuperar. No fim das contas, tudo o que ele ganhou foi uma cicatriz no pescoço, um novo amigo e muita fama na sua pequena cidade. Sucuri novamente Você acha que ele foi o único que sobreviveu ao ataque de uma sucuri? Não, não. Ainda aqui no Brasil, nós conhecemos a história de Didi, outro pescador que saiu para pescar. Só que esse saiu com a família, sua esposa e sua filha. Na verdade, o que era para ser mais um dia calmo de pesca se tornou um pesadelo. Uma sucuri, do nada, foi em direção à canoa deles. Sem explicação nenhuma, a filha do pescador foi a primeira que viu a cobra. Então ela saltou logo para a água tentando fugir. Quando o pai virou para ver a cobra, já era tarde demais. A cobra deu o bote no braço dele e começou a se enrolar nele. Em pânico, a esposa começou a tentar fazer a cobra soltar o seu marido. Mas a cobra não soltava e manteve seus dentes cravados no braço de Didi. Foi então que ele correu para procurar ajuda e quando voltou, ele já estava desacordado. Rapidamente, os vizinhos que ela foi chamar deram três faca usadas na cobra e conseguiram libertar Didi e levá-lo para fora d'água para tentarem acordá-lo. Felizmente, ele conseguiu acordar e novamente, por ter sobrevivido ao ataque, também ficou famoso na sua cidade. Não é todo dia que alguém sobrevive ao ataque de uma sucuri. Homem-veneno Como assim, homem-veneno? É um homem que tem um veneno que mata cobras? E é por isso que ele sobreviveu? Não. Calma que você já vai entender tudo. Fred é um americano que na sua juventude descobriu ser imune ao veneno das cobras. Isso mesmo, imune. Ele pode receber diversas picadas de cobras venenosas e praticamente nada acontece. Desde então, Fred ficou famoso e começou a ser chamado de Venom Man, que em português quer dizer Homem-veneno. Ele começou a postar vídeos no YouTube fazendo cobras super venenosas picarem ele e injetar o seu veneno. Ele deixa o veneno agir e simplesmente não acontece nada com ele, como por exemplo, nesse vídeo aqui, onde ele se deixa ser picado por uma mamba negra, a cobra mais rápida do mundo e a mais venenosa da África, capaz de matar de 20 a 40 humanos em uma só picada. Em outro vídeo, ele é picado por uma Taipan, a cobra mais venenosa do mundo, que pode matar diversos seres humanos de uma só vez. Ele deixa seu veneno agir e simplesmente sobrevive. Incrível, né? O seu sangue já está sendo estudado para que possamos utilizar o que há no sangue de Fred para, quem sabe, no futuro, desenvolver uma espécie de vacina que deixará a humanidade toda imune ao veneno dessas criaturas. Para muitos, Fred pode ser um tipo de herói, mas isso tem seu preço, já que por conta disso, ficou dependente do veneno e precisa injetar em si mesmo pequenas doses todos os dias. E ele acabou perdendo sua mulher e filho, pois eles não conseguiram conviver com o estilo de vida de Fred, imaginando que podem perdê-lo a qualquer momento. Engolido por Anaconda Engolido? Bem, quase engolido, pois trata-se de um documentário da Discovery Channel chamado Eating Alive, que traduzindo para a língua portuguesa, fica comido vivo. Paulo Rizolé quase foi engolido por uma anaconda verde, a maior e mais forte cobra que existe na face da terra. O documentário visava mostrar como seria ser atacado por uma anaconda, mas as coisas saíram do controle. Paulo foi vestido com um traje especial que manteria ele vivo durante todo o experimento. O traje ainda continha microfones e câmeras para registrar tudo na primeira pessoa. Durante o experimento, a cobra começou a atacar ele, se enrolando em seu corpo e apertando e apertando. Paulo descrevia tudo o que acontecia e como acontecia, só que em dado momento, ele parou de lutar com a cobra e a cobra achou que era hora de engolir a presa. Então ela começou logo pela cabeça, até que Paulo parou de responder e toda a produção foi lá ajudar, pois a cobra já tinha passado dos ombros. Imagine o desespero dele com a cabeça já dentro da cobra. Felizmente, ele foi salvo a tempo e eu acho que ele não vai mais brincar com cobras, principalmente com anacondas. Se inscreva para não perder os novos vídeos e deixe o like para ajudar o canal. Até a próxima!